E fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos conversar sobre a Grécia Antiga, mais precisamente sobre a formação da Grécia Antiga. Então vamos lá, você já deve ter ouvido falar da Grécia Antiga, então deixa aqui na seção dos comentários o que você pensa quando escuta a Grécia Antiga. Então vamos lá, o território grego na Antiguidade, ele foi um local onde viveram grandes pensadores, como por exemplo Platão, Aristóteles, e onde surgiu por exemplo a democracia, as olimpíadas e a filosofia. Mas a Grécia Antiga não era como hoje, um país, ela era vista como um mundo grego, porque não tinha ali uma fronteira bem delimitada, dividindo ali um território grego dos outros, então o que era mundo grego? Era um conjunto de povos que falavam a mesma língua. Então a Grécia Antiga era um conjunto de cidades independentes, espalhadas pelo mar Mediterrâneo e pelo mar Egeu. As cidades gregas, elas se localizavam em campos férteis, mas eram separadas ali por montanhas que acabavam dificultando essa travessia. E essa característica geográfica das montanhas explica a importância que a navegação, a pesca e o comércio marítimo tiveram ali para os gregos antigos, tá legal? A maior parte dos povos gregos, viviam na região dos Balcãs, no sul da Europa. Esse território, ele podia ser dividido em três partes. A Grécia Continental, onde ficavam as grandes cidades, como por exemplo, Atenas, Tebas. A Grécia Peninsular, onde era dominada ali por Esparta, por exemplo. E a Grécia Insular, onde estavam ali as ilhas de Creta e de Delos, tá legal? Então as terras situadas além desses limites que eu comentei com vocês, eram habitadas por povos que não falavam o grego. Eram chamados de bárbaros, pelos helenos, os gregos, tá legal? Então você pode estar se perguntando, como que os habitantes de cidades tão distantes podiam falar a mesma língua? Na verdade, os gregos não viveram sempre assim, espalhados. Sua cultura, ela surgiu na Península Balcânica, e dali ela acabou se difundindo para outras regiões, num processo que durou muitos séculos e que envolveu diferentes povos. Então os primeiros povos a chegar na Grécia Antiga foram os Aqueus, depois chegaram os Eólios e os Jônios, mas não precisa decorar esses nomes. O mais importante é saber que a formação da Grécia Antiga, ela não dependeu de um único povo. Então esses três povos que eu comentei com vocês, viveram tranquilos lá, até a chegada do quarto povo, os Dórios, que deram origem ali aos espartanos. Eles viviam do saqueamento e de guerras, e isso acabou gerando um conflito imenso entre esses povos. Então nesse momento, os povos começaram a se organizar, e muitos fugiram, e outros ficaram. Os que ficaram, eles tentaram se distanciar ali dos Dórios, e foram se organizando. Então nesse momento, como era tudo muito pequeno, poucas pessoas, tudo era dividido de forma bem semelhante. Os idosos, eles tinham uma maior importância, mas no geral, todo mundo tinha sua terra, comia a mesma comida, mas eles dividiam tudo, porque tinham pouquíssimas coisas. E essa forma de sociedade, de dividir tudo, deu certo até começar a crescer muito a população. Porque quando começou a crescer, começou a faltar várias coisas para todo mundo. E um belo dia, pode ter faltado, por exemplo, ali vinho, ou algum outro alimento. Não tinha vinho para todo mundo, não tinha pão. Aí com isso, começou a se criar algum critério para quem ia poder comer, que estava em falta. E esse critério foi quem chegou primeiro nesse território. Ou seja, quem chegou primeiro poderia comer, poderia beber, e tinha terra ali, tá legal? Então quem chegou depois, a coisa já era diferente. Ficava ali um pouco mais com as sobras e etc e tal. Então com o passar do tempo, eles foram se entendendo e começaram a cercar, a criar muralhas para se proteger de alguns povos vizinhos. Então vários guenos, ou seja, várias comunidades desse mundo grego, se uniram e criaram essas muralhas que eu comentei com vocês. Então a partir do século 8 a.C., o crescimento da população grega estimulou o comércio e o aparecimento de várias cidades, isoladas ali uma das outras. Essas cidades eram chamadas de polis pelos gregos. Cada uma delas se transformou em um estado independente, com leis e governos próprios. Então por isso, elas também são conhecidas como cidade-estado. Ainda que fossem governadas por reis, as polis, elas permitiam que seus cidadãos interferissem nos assuntos do governo. Então a discussão e a participação dos cidadãos nas decisões sobre o rumo da polis, sobre o rumo dessa política, deu origem à palavra política, que utilizamos até hoje, tá legal? Então nas primeiras leis, apenas os aristocratas, aquela classe privilegiada, tinham o direito de participar dessa vida política nessa cidade. Então dando continuidade nisso, por volta do século 9 e 8 a.C., a população cresceu rapidamente. E as terras agrícolas, elas se tornaram insuficientes para o sustento das pessoas. Então enquanto os aristocratas ficavam com mais terras, os camponeses pobres se viam obrigados a trabalhar para esses aristocratas. Então muitos camponeses endividados acabavam se tornando escravos, porque ali existia uma lei que se você não pagasse sua dívida, você poderia se tornar escravo. Então isso gerava muita pressão social, porque obviamente os camponeses não gostavam disso. Então a saída encontrada para diminuir essas pressões sociais foi invadir terras ao longo do Mediterrâneo, para poder ter mais terra para várias outras pessoas. Então assim, entre os séculos 8 e 6 a.C., os gregos fundaram colônias no sul da Europa, no norte da África, na Ásia Menor e também na costa do Mar Negro. Então essa expansão colonial grega estimulou o comércio marítimo e a utilização de moedas que passaram ali a ser cunhadas, fabricadas pelas diversas cidades gregas. Então os gregos não foram os primeiros a usar metais preciosos nessas trocas comerciais, mas eles tiveram um papel fundamental na difusão do uso de moedas e foram os gregos que deram o formato arredondado que elas tem até hoje, tá legal? Então com isso eu encerro esse nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e claro, uma sugestão para um próximo vídeo. Até a próxima!